Música Sessão Ordinária e Extraordinária de 23 de setembro. De autoria do Legislativo, os vereadores aprovaram dois projetos de denominação de logradouro público e um PL que atua na prevenção e combate ao assédio de mulheres no transporte coletivo. Na sessão Extraordinária, o projeto da Prefeitura que abriu crédito adicional suplementar na Secretaria de Educação também foi aprovado. Destaques nos requerimentos. Isaías Colino cobra fiscalização em conjuntos habitacionais, ocupação de escola e contratos públicos. Carreira pede melhorias em bairro rural e faz homenagem ao Lions Club. Poda de árvore, semáforo, vigilantes em escolas e abertura de rua entram na pauta de Kula. Carlos Trigo traz demandas por recape asfáltico, brinquedos com acessibilidade e contratação de fonaudiólogos. Para Alessandra Luquezzi, distribuição de coletes em estradas e assistentes sociais e psicólogos em escolas são temas importantes. Rosiello demanda abrigo de ônibus na Vital Brasil e informações a respeito de obras em andamento. Paulo Renato quer mais atenção com animais, horta comunitária, atendimento para diabéticos e sinalização. Melhorias para agentes comunitários, investimentos em esporte e drenagem são as solicitações de Sargento Laudo. Zé Fernandes faz pedido por benfeitoria no terminal rodoviário, arborização em praça e redutor de velocidade. Jamila aponta que bueiro e ponto de entrega para material reciclável precisam de manutenção. O dia a dia no legislativo. Durante a semana, ocorreram duas audiências públicas de prestação de contas, referentes ao segundo quadrimestre de 2019, tanto da Secretaria da Saúde quanto da Prefeitura de maneira geral. Algumas moções também foram entregues a atletas de Kung Fu, a alunos da FATEC e a membros de Forças de Segurança da cidade.